O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. Um caminhão Ford cargo com placas ITU 789 de Sentinel do Sul colidiu contra a fiação de energia elétrica na esquenta avenida Borde de Medeiros e a Rua Flores da Cunha, no centro de Tapes. Uma equipe da CEA está no local atendendo ao ocorrido. Devido ao acidente, algumas ruas próximas estão sem energia elétrica. Ainda não há previsão para o retorno no fornecimento. Transcrição e Legendas Pedro Negri